Bebedores Beberão, volume 2 O que é que eu faço? Eu preciso desatar de vez os laços Que me prendem a você Entro no meu carro e ligo o rádio Uma canção me traz você Tudo que eu vejo de bonito Se parece com você Diga meu amor o que é que eu faço Pra não me lembrar do seu abraço Eu preciso te esquecer Chuva fina no meu parabrisa Vento de saudade no meu peito Visibilidade distorcida Pela lágrima caída Pela dor da solidão E a chuva no meu parabrisa Vento de saudade no meu peito Visibilidade distorcida Pela lágrima caída Pela dor da solidão Nem gostou do modão faz o que meu povo Sempre nos lugares onde eu vou Alguém pergunta de você Paro no meu peito Paro no sinal e olho a rua Na esperança de te ver Diga meu amor o que é que eu faço Diga meu amor o que é que eu faço Tudo faz lembrar você por onde eu passo Eu preciso te esquecer Chuva fina no meu parabrisa Vento de saudade no meu peito Visibilidade distorcida Pela lágrima caída Pela dor da solidão E a chuva no meu parabrisa Vento de saudade no meu peito Visibilidade distorcida Pela lágrima caída Pela dor da solidão Todas as manhãs O que é que é isso? Obrigado, gente Valeu, valeu